Música As novinha aqui da alta tão sentando sem parar Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar Esse é o macetinho delas pra fazer o homem gozar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar Esse é o macetinho delas pra fazer o homem gozar Esse é o macetinho delas pra fazer o homem gozar Ela senta na piroca, mas vem devagar Dá uma reboladinha, olha só vou te falar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar Mais uma doi Miss Bob, eu vim pra representar Para todas as mulher, hoje eu vim se aliviar Quero voltar com o saco vazio A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar Quero voltar com o saco vazio Esse é o macetinho delas pra fazer o homem gozar Esse é o macetinho delas pra fazer o homem gozar Ela senta na piroca, mas vem devagar Dá uma reboladinha, olha só vou te falar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar Mais uma doi Miss Bob, eu vim pra representar Para todas as mulher, hoje eu vim se aliviar Quero voltar com o saco vazio A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar A Tim, a Tim, faz a piroca espirrar Quero voltar com o saco vazio A Tim, a Tim, a Tim, faz a piroca espirrar Quero voltar com o saco vazio